Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um gameplay, hoje trago-vos Haunti, chegou recentemente o Game Pass, foi lançado também para o Steam, é basicamente um jogo que já fizemos um showcase para quem nos chegue no Discord, temos feito algumas sessões muito privadas de streaming de jogos novos, jogos que a gente anda a jogar, e este Haunti é um jogo em que controlamos um fantasma, é um jogo estranho, deixa-me aqui ver, como é, select a file, ok, start game, ainda não percebi se a gente joga com o comando-se com o rato, deixa-me aqui ver, e tem um aspecto estilizado, este jogo criado pela Moonloop Games, muito, com uns tons muito monocromáticos, como podem ver por estes cenários, mas tem uma arte belíssima, Certo? Somos um fantasma, aquele fantasma, vamos no meteorito, bem, chegamos ao planeta, portanto, temos que descobrir os segredos, portanto, é um jogo daqueles melancólicos, muito estranhos de se ver, provavelmente, podem ver aqui este mundo feito por ampulhetas, e acho que o jogo tem uma arte muito diferente daquilo que eu costumo jogar, e portanto, quando eu vi o Ricardo jogar, disse, ah, eu tenho que experimentar o jogo, o jogo está disponível, então, como eu disse, no Game Pass, se quiserem experimentar, e acho que a personagem é adorável, tem este carapuze, portanto, move around, vamos lá, estamos, estou mesmo no início, portanto, eu este jogo, nunca o joguei, vi jogar, seguir pelo caminho, parece-me ser, ok, gosto de dash, quando existe, o que é isto? Interact, welcome new soul, a minha design studio, ok, são basicamente as tabletas famosas dos tutoriais, que vamos apanhando para o caminho, ok, siga, Já vi que aquela seta lá em cima é o dash, quando aparece, ok, pronto, eu esta não tinha reparado, então, estamos perante o Twin Stick Shooter, portanto, o monológico direito espara, muito interessante, esperamos esta essência, ok, apanhamos estes cristais, é isso, E gasta-se? Aham, é aquele círculo verde lá em cima, Muito bem, depois tem um cooldownzinho, de se gastarmos tudo, Isto é para entrar? Ok, So far, so good, Amigo, Não, eu já percebi que somos um fantasma, Um dos princípios de ser um fantasma é que você pode assombrar coisas, Ok, conseguimos assombrar coisas, Ok, Tudo pode ser, Tudo pode ser, Pois por isso é que eu via, Exato, Por isso é que eu via o Ricardo a disparar contra árvores e contra cenas, Oi pessoal, eu fui assombrado, Ok, Certo, Hello there, Todos os objetos, Todos os objetos podem ser então, O que é que acontece? Ah, One Hunt é sair, Ah, ok, Nós assumimos provavelmente para resolver puzzles, Não é? Checkpoint, Certo, Sei que ele estava a disparar, E saímos, Não nos interessa para nada, O que é que fazemos com isto? Nada, Porque são objetos inanimados, Tem aqui muito potencial, De resolver puzzles, Shooting entity, Bidin sense, Pronted, Percebi, O que é que a gente faz com isto? Ah, Como eu disse, Movemos, Puzzles, Tal, E esta mesma coisa, Isto tem um potencial, Muito, Muito grande, Isto, O jogo, Certo, Abremos um portal, Só, E para ali, Podemos ir também, Temos este portal, Para ir para o outro lado, Ainda tínhamos ali, Um sítio de explorar, Não sei se o jogo tem mapa, Não, Não há um mapa, O que é isto? Não faz nada, Não faz nada, Não faz nada, Não faz nada, Então, É um checkpoint, Já percebi, Ok, Ele pode vir aqui, Uau, Isto está a ficar, Certo, O que é que aconteceu? Perdemos? What? Ah, É o jogo, Não nos explica, Mas, Eu acho, Que não podemos, Andar, Sem o caminho, Então, O que é que a gente faz? Ok, Se a gente for aqui, Começamos a perder, Qualquer coisa, É isso? Ok, 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 Vou para a luz, Outra vez, Já percebi, Temos que acender candeeiros, Totalmente, É isso? Não, Não acontece nada, Se eu me aproximar do candeeiro, Está-se bem? Certo, Ah, Já percebi, O jogo não explica, Isto tem aqui muito, De Legendas of Zelda, De vocês irem, E experimentarem coisas, Então, Quer dizer, Perdi vida, Porque me pus, Pelas, Pelo, Pelo terreno, Sem estar do caminho, Da luz, Mas, Se disparar, Para os candeeiros, Vou abrir, Portanto, Não posso andar aqui, Muito tempo, É isso? Ele a disparar para ali, Ah, Este é um canhão, Malta, Este jogo é tão bom, Meu Deus, Ok, 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 Vamos aqui, Coisas para partir, Certo, O que é que o senhor, Olha, Parti isto, Depois dá para partir, Não assim, Muito bem, Corações de energia, Também se apanham bem, Portanto, Ok, O que é que o senhor, Quer dizer? Ok, Está-se a despedir de nós, Está bem, Adeus, Certo, Caminhos, Caminhos, Passamos de nível, Checkpoint, Slide, Ok, Que coisa mais estranha, Certo, Abrimos caminhos, Com estes candeeiros, Vá, Não temos aqui, Ah, Este desfaz, Ah, 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 Vou morrer, Não, Inimigos, Claro, Não é, Tenho que apanhar um upgrade, Porque estes tirinhos, Estava pouco, A gente está aqui com o auto fire, Isto é um, É um instantinho que a gente, Ah, Podemos ir aqui para o canhão, Que eu ando a bujardas, Muito melhores, Que vício este jogo volta, Muito, Muito giro, Agora percebo porque é que o Ricardo, De fora, Não percebemos metade do que está a acontecer, Porque o jogo é realmente estranho, Porque, Bem, Inspirações claramente em Legendas of Zelda, Do género, Pá, Há umas tabletas para explicar, Explicar umas cenas, Mas, O pessoal que se desenrasque, Ok, Mantemos na luz, Mantemos na luz, Ok, Siga o caminho, Ah, Não, 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 Tinha que ser rápido, Não era, E agora, Vou ser papado pelas trevas, Well, Já percebi, Não podemos estar muito tempo, Parados no mesmo sítio, Ah, Come on, Come on, Isto não é o roguelike, Põe não, Mal, Eu não li isto em nenhum lado, Vamos começar de início, Oh, Come on, Não queria uma aventura, Como deve ser, Com checkpoints, Para mudar esta animação toda, É porque já fomos, Moldia, Com flautas, Muito gira, Come on, Morri mesmo, Tão giro, Pronto, Já tirou aqui, Uma porcentagem do meu interesse, Porque começamos tudo de novo, Não é? Vamos atrás, Vamos lá ver, Pode ser que não, Diga, E então, Onde é que vamos ter aqui? Para mim é chinês, O que ela está a dizer, Mas tudo bem, Ela vai nos dar a mão, E então, Aquele caminho, Vamos ser felizes para sempre, E vamos viajar para o céu, Vamos para o paraíso, Não? É para ir atrás, É isso? Estamos num sítio totalmente diferente, Ai por sua minha, Dá para voltar atrás, Ok, Não é, Não é um jogo nada estranho, Pai não, Malta, Este é um ti, E então, Smash, Partimos isto, Pois, Estamos basicamente, A disparar contra os inimigos, Ok, O que é que isto faz? Hold, Partimos as coisas do cenário, E depois, Só isso, Ok, Sempre pelo caminho da luz, Se não, Não quer perder, Como podem ver este tom monocromático, Checkpoint, 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 Estão lá, Que é de um certo tempo, O jogo, O jogo não é um roguelike, Se tem checkpoints, Espera aí, Não estou a perceber, Mas voltamos, Um sítio, Que não tem nada a ver, Será que eu estava, Num parólogo, Estava num tutorial E agora é que o jogo começou Bem, isto tem um ambiente Um ambiente sonoro Está qualquer coisa Deslumbrante Quando a gente dispara ela desvia-se Adeus E então, temos Cinco mundos, é isso? Não O que é que quer dizer? Isto é um deles Fly, ok Não me perguntei o que é que está a acontecer no jogo Mas Está sempre a acontecer coisas Ok Apanhar cristais Ah Eu lembro-me ver o Ricardo a jogar esta parte É quase impossível apanhar tudo Olhem só a banda sonora E estes cenários E estes cenários Surreais mesmo Anjos Estamos a subir aos céus Como ela disse Ou seja Seguimos das trevas Do negro E estamos a chegar À luz Ao céu Anjos Esperem Esperem Ah, continua a haver Eu estou tão deslumbrado com os cenários Não esquece de apanhar as cenas Morar as correntes Ascendemos ao céu Foi Não Falhámos E vamos para lá abaixo outra vez Ela prometeu-nos Um lugar no céu Mas as correntes Que agarram este fantasma Tu interpretar As coisas do jogo Não explica nada, não é? E basicamente Isto era a introdução Eu quero acreditar Que este é um jogo Uma aventura linear E não Um roguelike Já chega De roguelike Mas agora Ainda agora morremos Espero O que é que acontece É estas Cinco correntes Que temos que Nos libertar Será isso? O que o jogo representa? Basicamente foi a introdução do jogo Que fizemos Se calhar a aventura vai começar mesmo agora E a festa dos Das almas penadas Tadinho Ah É fofo o fantasma Está muito giro Uma simplicidade Olha lá pensar nela Bom O que está a fazer, não é? Tudo para apanhar Consumo nisso Tu performas especial habilidades When hunting Collect as many as you can Ok São as roxazinhas Parece lá em cima Ah ah Foolish ghost We watch you fall Ok Ainda por cima Estás aqui My students can help you But love Toda a gente viu Ah Pensavas que podias ascender Na primeira tentativa Sabes o que é que Se quer dizer Ascender Ha 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 Toda a gente a gozar Olha os alunos Todos ali A gozarem connosco Está bem My name is Emuiz Perhaps you haven't seen my signs Ok Tomei uma vez que isto é um roll collect Ele está dizendo Na primeira tentativa Temos que nos tornar mais fortes Ok Solve you Muito mais animada Agora a música Podem rever Chazinho Tudo na fazer fila Para o chá Epá Mesmo estes sons Não fazem lembrar Legendas ao Zelda Não sei o que é que te fará lembrar Sai daí Tem que apanhar estas coisas todas Parece-me uma comparação Não muito provável Mas faz-me bastante lembrar Digam-nos comentários Se sou eu Que me faz Só a mim que me faz Lembrar Muitas das coisas A nível De sons A nível de Gameplay Muito Em que não É dada muita informação Ok Adeus Vamos embora Não quero é que a gente Apanhe estas coisas Gostas Ali o sítio já para ir O navio para ali Ah pintamos Pintamos o cenário Aqui já não há problema Então de entrar Ok Se dispararmos Para estas coisas Castanhas Ah shake 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 Então shake Era shake 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 Ai A shake Mas é com Com o dash Já percebi Ah ok Se fizermos o shake Às árvores Elas abrem Estes caminhos Para a gente Apanhar as cenas Siga Próximo Está aqui Muita experimentação Disparar contra tudo No cenário Ver o que é que acontece Não é Que é isto Apanhar círculos Ok São 5 para apanhar Apanhamos 4 Aqui outra Não Inicio Fácil Que é para a gente Também perceber Falta-me uma bola Sacudemos As cenas Quando caem No chão Falta-me Uma bola Naquela Andará Está aqui Está aqui O que é que acontece Com o xin Vai Apanhámos o objeto Essencial Para Acabaremos ali Caminho O Hol Existe Mas é Minum Simpático Can o que tem aqui? eu não estou com a mapa shin friend watch it... I'm sporeo da prela searching for friend with familiar can help Spoiler can check shi é pouco longe ok ok ah temos mapa a coisa que se apanha o arregado pelo mapa estava mapa o mapa do halo find a great phone ok to convence-me que não será um ronc like estão vários sírios bem jogo tem-me mapa o objetivo é ir até aqui esta banda já percebi Temos aqui os níveis, são pequenos hubs E temos coisas para apanhar Ok Aqui apanhamos só um, aqui apanhamos o que é E aqui faltam destes todos Ok Rui A senhora Vendes coisas, mushroom hat Para quê? Pode ser Ok É um Ok Tem-me com o gomel na cabeça Gastei cristais em precarias cosméticas Está bem, pronto Atenção estes sítios negros Não se pode andar aqui à maluca É tipo um veículo É uma estrela Ou seja Se a gente sair Apanhamos a estrela Certo? Cada área tem Se nós formos ao mapa Apanhamos um Como está ali a dizer Enfim Malta Ficava aqui a jogar isto Muito mais tempo Mas temos que Fechar Este vídeo Que já vai longo Agora eu percebo Porquê que o Ricardo Estava a jogar isto Sem parar E nós Sem perceber o que é Que se estava a passar Sem o contexto Sem ele dar um contexto A explicar o jogo Eu espero que vocês tenham gostado Deste bounty Está disponível no Game Pass Se quiserem experimentar Obviamente no Steam Espero que tenham gostado Não se esqueçam De deixar um like Para apoiar este vídeo Digam nos comentários O que é que vocês acharam Da arte Da sonoplastia E obviamente também Do gameplay Parece-me ser bastante interessante Eu vou continuá-lo a jogar Obviamente Mas digam-me nos comentários O que é que acharam Obrigado por assistirem E vemo-nos no próximo vídeo Um grande abraço